Manuel Regis Barroso Machado foi preso pelos policiais da Delegacia de Homicídios através de mandado judicial. O crime aconteceu em outubro de 2015 na Vila Mocabinho 1, Zona Norte de Teresina. Manuel é acusado de espancar até a morte o homem identificado como Martinho Rodrigues de Oliveira Neto, próximo ao hospital do bairro. Esse rapaz participou de um linchamento lá na Zona Norte e foi identificado, dentre os linchadores, um outro rapaz também foi identificado, que é o Goiano. Ele já foi preso também há cerca de um mês, um mês e meio atrás. Então basicamente é isso. Ele foi encontrado onde? Ele foi encontrado nas proximidades da sua casa. Nossos policiais já estavam à procura dele há alguns dias e ontem os policiais lograram encontrá-lo já na saída de casa, quando ele foi capturado e foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Ele confessou? Não, ele já tinha sido ouvido anteriormente e o nosso trabalho foi só de cumprir o mandado mesmo.